Eu estava normalmente jogando meu Dragon Block C, até que do nada minha namorada veio me desafiar Crazy, você tá muito fraquinho, olha como eu tô forte Como assim eu tô muito fraquinho? Eu tô jogando aqui no servidor e tô ficando cada vez mais forte Não, nada disso, eu vou provar que você está muito fraco Como assim você vai me provar? Que isso? Oxi, por que você quer vir um PVP comigo? Você tá doida? Tá vendo? Você tá muito fraco ainda, eu te desafio a ficar mais forte que eu em apenas um dia, senão eu vou embora Como assim você vai embora? Como assim? Ah, sério que você vai fazer isso? Não, demorou, demorou, saiba que eu vou me vingar Bom, rapaziada, vocês viram que deu ruim, né? A MJ falou que se eu não ficar mais forte que ela, ela vai embora E sendo bem sincero, eu não quero ser abandonado Mas então, galera, estamos aqui no servidor do DVC Champions, que é um servidor que eu jogo bastante E o meu objetivo de hoje é ficar nada mais, nada menos do que mais forte do que a MJ E pra ficar mais forte que ela, eu vou ter que fazer algumas coisinhas, né? Primeiramente, eu tenho só essa calça do Goku Master, também a do Kaba Master E esse daqui é o meu status, 140 de STR, 340 de DEX, 340 de KOM, isso daqui de Will e... Bom, e a minha única transformação que eu tenho, rapaziada, é só o Super Saiyajin 1 E o meu total de Battle Power é 3 mil É, eu tô bem fraquinho Tá, mas eu tenho planos pra ficar mais forte Pra começando aqui bem, eu vou dar aqui um barra kits e vou pegar o meu kit Eu não sei se eu tenho kit VIP, galera, porque eu tenho tag youtuber aqui Eu tenho kit VIP, eu tenho kit Super Saiyajin God Caraca, moleque, olha o tanto de coisa que eu consegui pegar Ah, mas eu queria pegar armadura mesmo, né? Eu vou lá na minha plot, porque aqui na minha plot, galera, eu tenho meu baú Cadê minha plot? Aqui, eu acho que minha plot tá lá na frente, galera Ah, essa daqui é minha plot, eu só fui teleportado pra outra E eu vou guardar alguns itens aqui no meu baú, porque não dá pra ficar com o inventário assim, não Eu vou aproveitar que eu tenho aqui o kit VIP, até porque eu tenho tag youtuber Lembrando, galera, qualquer pessoa que gravar nesse servidor também pega tag youtuber, beleza? Então, pode vir aqui, se você for youtuber, grava que é sensacional, tá? E vamos aqui tentar pegar mais kits, né? Eu consigo pegar talvez o kit Super Saiyajin 3? Não, não consigo, olha, eu só conseguiria pegar o kit normal Tem o kit inicial, o kit semanal e o kit comida Eu vou tentar pegar todos aqui E pelo menos agora, galera, eu tenho aqui a roupinha básica do Goku Que é esse traje de tartaruga Eu também peguei aqui uma espada que dá 330 de dano E tem a espada do VIP Super Saiyajin, que já dá 25 mil de dano E eu também tenho muita comida Bom, aqui nesse servidor tem várias maneiras de eu ficar mais forte Mas antes de eu ficar mais forte, eu preciso fazer uma coisinha Que no caso eu venho aqui e dar o Barra Warps Onde tem diversas Warps aqui, como você pode estar vendo Mas eu quero vir aqui no Mestres Pra falar com os mestres do Dragon Block C E eu preciso comprar duas skills, galera A primeira aqui eu compro com o Goku Que no caso é o Kisense Que aí desse jeito eu consigo sentir o Ki das pessoas Será que eu já consigo até dar uma opada aqui no Kisense? Ai, consegui opar uma vez só, que tristeza Tá, e vamos ver se eu consigo comprar pelo menos o Fly, galera Vamos lá Eu não tenho Mindy Eu não tenho Mindy pra comprar o Fly, mano Será que eu consigo comprar o Fly? Tá, espero que sim Vamos lá Comprei aqui o Fly Ufa, consegui comprar o Fly Eu vou aproveitar aqui que eu tenho ainda 600 mil de TP, galera E eu vou setar tudo aqui em Mindy Porque aí eu vou opar aqui tanto o meu Fly quanto o Kisense, né? Tentar deixar o Kisense pelo menos nos 5 Ah, assim tá suave Assim tá bom Porque pelo menos eu já consigo voar, né, galera? Olha isso, ó Pra sentir o perigo e o caos Não, tá, para aí, galera Eu tenho que ficar mais forte Senão a minha namorada vai embora E eu tô aqui brincando, né? Pra vocês verem como eu tô desesperado Mas demorou, galera Agora que eu já comprei essas duas coisas Eu vou dar uma farmada no servidor Vindo aqui no servidor Tem várias Warps E aqui tem a Warps Missões Onde tem Missão Fácil A Missão Média A Difícil E A Deus Que é muito difícil Cara, eu vou vir aqui no fácil Eu vou tentar chegar no último nível da Missão Fácil Que é derrotar o Vegeta Vamos ver se eu já consigo derrotar o Vegeta Ah, eu derroto o Vegeta com apenas um tapa, galera Então eu já tô acima do nível fácil E eu ganhei aqui algumas Orbs, né? Que me deu bastante TP Boa Então eu vou vir aqui numa mais difícil Será que é da Média? Ó, vamos lá Média do Céu Perfeito Será que eu consigo fazer o Céu Perfeito? Será, galera? Ó, ó O Céu já tá Eita Nossa Eu não aguento o Céu Perfeito Será que se eu me transformar eu aguento? Ih, eu buguei É que bem na hora que eu fui de F eu comi a semente, né? Mas beleza Vamos me transformar aqui no Super Saiyajin 1 Talvez com o Super Saiyajin 1, galera Eu já tenha força pra enfrentar o Céu, mano Talvez Vamos ver aqui, ó Missões Céu Perfeito Vamos lá Será que vai, galera? Opa Aqui tem uns marinhas aqui derrotando o Céu Perfeito também Eu vou pra lá que também tem Céu Perfeito Não, aqui tem Guineus Os caras tão lutando contra o Céu Perfeito Ali tem Tem uns bichos bem esquisitos Pra mandar bem a real da real, galera O cara vai ficar formando ali no Céu Perfeito, mano? Vou tentar formar em outro Um antes do Céu Perfeito Quem é? Céu Segunda Forma Vamos lá, então Tá, aqui tem o Céu Segunda Forma Será que eu consigo derrotar ele? Ai, galera Talvez Mano Não dá, hein? Não dá, hein? Não dá Eu tô muito fraco, velho Eu tô muito fraco, rapaziada Que isso, mano Desse jeito eu não vou conseguir derrotar o Céu Mas eu acho que eu tenho um plano Vindo aqui dando barra maestria Eu consigo voltar e upar minhas habilidades, ó Eu vou tentar comprar mais Super Saiyajin Sendo bem sincero Guia de habilidades aqui Eu consigo comprar o Super Saiyajin 2 Vamos lá Será que eu consigo comprar todos? Será? Ah, olha, não consegui upar o Místico Mas pelo menos agora, galera Eu já tenho aqui até a forma de Super Saiyajin 3 E talvez com o Super Saiyajin 3 Eu consiga enfrentar o Céu Vamos ver, ó Até porque o meu Battle Power agora tá em 4 mil Não, eu não tô com o Super Saiyajin 3, né? Eu tô com o Super Saiyajin errado Será que eu não tenho pra upar o 3? Não, era pra ter o Super Saiyajin 3 Vamos ver se agora vai Super Saiyajin 1 Esse aqui é pra ser o Super Saiyajin 2 E Super Saiyajin 3 Boa, moleque Agora eu tenho 7 mil de Battle Power Talvez com esse 7 mil de Battle Power Eu consiga derrotar aqui o Céu Vamos ver Dá pra derrotar o Céu, galera Dá pra derrotar o Céu E com o Céu Opa, eu tenho que tomar cuidado aqui, galera Porque o meu KCN se sai E com o Céu ele já dropa mais XP, né? Será que essa minha espada é a mais forte? 25 mil? É, é a mais forte mesmo Tá, mas eu vou ficar farmando aqui no Céu Opa, eu tenho que tomar muito cuidado, galera Eu tenho que upar bastante meu Dex Eu tô sem defesa Ai! Mano, é muito ruim ser nuvem, cara É muito ruim ser nuvem Mas eu tenho aqui algumas Orbs de TP E nessas Orbs de TP O que eu vou fazer? Eu vou upar 100 mil em Dex E vai dar? Não vai dar pra upar 100 mil em Com Mas eu vou upar muito em Com, galera Aqui, ó Vamos upar aqui tudo em Com E desse jeito aqui Eu acho que já dá pra derrotar o Céu Porque me transformando aqui Em Super Saiyajin 3 Eu já vou ficar com muito Battle Power O total de 8 mil Talvez desse jeito eu consigo farmar o Céu Vamos ver se vai dar certo Tá, se meu dano diminuir dá certo, hein, galera Se meu dano diminuir vai dar muito certo Mas olha aqui, ó Mano, tranquilasso, tranquilasso, mano Consigo dar uma farmada no Céu, galera Ainda mais que eu vou pegar essas Orbs Eu vou upar tudo em defesa Literalmente tudo em defesa Porque eu já tô tankando o Céu aqui bastante E o Céu me dá até que bastante TP, ó Porque o meu TP aqui já subiu pra 87 mil E eu vou dar uma farmada no Céu Então o meu plano era basicamente Ficar derrotando o Céu Até ter bastante TP Pra upar mais a minha defesa Porque eu tava muito fraco de defesa Bom, rapaziada Eu estou exatamente a 1 hora Treinando aqui no servidor E o resultado foi esse daqui, ó Eu tenho 3.210 de STR 5.000 de Dex 5.400 de Dex 5.400 de Com O meu Will e o Minja não open nada E eu tenho 2.000 no meu SPI Que no caso é o Ki Ou seja, eu consegui evoluir bastante E eu queria, galera Tá testando esse poder fazendo um desafio Porque aqui no servidor Se você vem aqui e dá o barra Warps Tem vários desafios aqui, ó Além de ter aqui o passe temporada Caso que vocês queiram pegar aí o passe temporada, tá, galera? Só vocês irem completando as missãozinhas aqui do passe E você vai pegando aqui o passe Eu não completei nenhuma missãozinha até agora Então eu não consigo pegar, tá? Na real eu já peguei, ó Eu só não tô conseguindo pegar essas Ah, é verdade Esqueci que eu já tinha pego Esse servidor é bem legal, tá, galera? Tanto que o IP dele vai estar aqui na descrição Junto com o Discord Eu vivo jogando lá Tanto que eu tava jogando ontem Eu encontrei um inscrito Tô mostrando aí a print aí Deu jogando com inscrito E, cara, é muito divertido, cara Eu sempre recomendo vocês virem jogar nesse servidor Aqui tem várias coisas bem legais Mas, então, o que eu quero estar fazendo é o desafio No caso, é o desafio de defesa Mas tem um mini problema, galera Pra eu fazer esse desafio de defesa Eu tenho que ter um grupo de dois jogadores E tenho que ter 100 mil de dinheiro Aí é que tá o porém Eu não tenho esse dinheiro E nem um jogador pra fazer comigo Então eu vou tentar vir aqui no Barra Warps Mina Porque vindo aqui em Mina, galera Eu vou me transformar pra não ficar gastando aqui Aê, perfeito Agora eu tô normal Mas vindo aqui em Minas, galera Eu consigo estar farmando muito dinheiro Ainda mais com essa picareta aqui que eu tenho É uma picareta muito boa Então pra eu conseguir aqui o total de 100 mil de money É muito fácil E eu vou ver se eu chamo alguma pessoa que tá aqui no servidor Pra treinar comigo essa defesa Que é o bom que eu já consigo ver o meu poder de luta Se tá forte, se tá fraco e etc Eu fiz a amizade aqui com o maninho Eu acho que ele tá muito forte O Zflow, mano Olha, o Zflowing Desculpa se eu falei seu nome errado, maninho Mas ele aceitou fazer comigo o desafio Então vamos lá Vamos lá, então Barra Warps Vou puxar aqui o desafio de defesa E vamos lá Vamos lá, moleque O bom que eu vou conseguir testar aqui minha força Vamos lá Ele é muito forte Nossa, ele é muito forte Caraca, moleque Vamos lá, então Será que dá pra eu tancar? Eita, eu dou um tapa neles também Caraca, eu tô muito forte também Então é nós dois que tá bastante forte Beleza, vamos tentar derrotar todos esses bichos aqui Nossa, galera, tô um pouco lagado, mano Calma, calma, calma Deixa eu ver quanto FPS eu tô rodando Eu não consigo ver meu FPS Eu não consigo ver meu FPS Tá, mas eu vou tentar fazer algo aqui Pra não dar tanto lag aqui, galera Opa, vamos lá Agora tá lagando menos E eu conseguindo fazer aqui o desafio de defesa Eu e o maninho Caraca, que da hora, véi Ó, os caras evoluiu Mas mesmo assim, mano A gente é muito bom, véi Olha isso aqui, ó Toma, toma, toma Estamos conseguindo derrotar vários bichos aqui do desafio de defesa Eles são níveis 3, mas tudo bem Acho que a gente consegue tancar esse desafio de defesa Que da hora, mano Olha, chegou até um boss Ai, que da hora Minerva Deusa da sabedoria Como a gente faz pra lutar contra Minerva? Acho que ainda não dá Mas beleza Vamos lutando aqui O bom que eu tô ganhando algumas coisas E o bom que o carinha que tá me ajudando Ele é muito forte também, mano Então ele tá me dando uma boa salvada aqui Boa Ai, mas eu não vejo a hora de lutar contra Minerva Deusa da sabedoria Ela ainda não tá tomando dano Beleza Vamos lá Eu acho que pra derrotar a Minerva Eu tenho que derrotar todos esses bichos aqui antes Ó, eles tão ficando mais fortes, galera Eles tão ficando mais fortes E o bom que eu também vou ficando mais forte, ó Ainda não dá pra bater na Minerva Tô indo nos bichos daqui E beleza, mano Que da hora, mano Que da hora lutar aqui, galera Que da hora, véi Tô gostando, véi Aqui só dá uma lagadinha Mas é muito tranquilo de lutar, galera Eu queria ver meu FPS, mano Nossa, será que eu vou farmar muito Fazendo esse treino de defesa? Que da hora, moleque Ó, os bichos já tão ficando mais fortes Tá no nível 6 Tá cada vez evoluindo mais Ah, eu tenho que ir defender a Minerva E não bater nela Caraca Então eu tenho que ficar aqui defendendo a Minerva Que zica, mano É tipo um torre defensor Da hora, mano Da hora demais Os bichos ainda tão bem fraquinhos Tô tomando um tapa só Quero ver quantas rodadas a gente vai durar aqui Que da hora, mano Vai, não bate na Minerva, não Minerva aqui é minha parceira Olha, eu nem sei quem é Deus da Minerva, mano Queria muito saber quem era Será que a gente vai conseguir completar? Eu acho que fica vindo, galera Até a gente não conseguir mais, mano Se for assim, já era, né Vai completar tudo, enfim For assim, não vai ter fim nunca, galera Porque tá até que fácil Ó, nós já chegou aqui na onda 13 Duas pessoas na onda 13 Os bichos já tão ficando mais fortes A Minerva tá ficando com pouca vida Chegamos na onda 14 E, mano, eu vou ganhar muito TP, velho Eu vou ganhar muito TP Ai, que absurdo O tanto de TP que eu vou ganhar aqui, mano E esse maninho aqui que aceitou jogar comigo Mano, maior satisfação, cara Que negócio da hora, velho Vamos lá Calma Caraca, a Minerva não vai aguentar É, a Minerva não aguentou, galera A Minerva não aguentou, mano Caraca, chegamos até o nível 15, velho Pô, da hora demais, mano Vou até falar aqui pra ele, velho E eu vi que eu ganhei muitas recompensas, galera Tipo, muitas recompensas mesmo Então eu vou vir aqui Vou dar um barra recompensas E olha isso As recompensas Mano, olha o tanto de recompensas Que eu peguei, galera Olha isso, mano Ó, vou sair pegando tudo, ó Ganhei até um Scouter, moleque Que zica, mano E eu ganhei aqui uma Cinzo Vigor Básica Que da hora, mano Eu vou voltar lá pra minha plot Ganhei até pedra selada, galera Eu nem sei pra que serve Mas eu vou estar guardando tudo aqui na minha plot E olha o tanto de coisa que eu tô ficando aqui, galera Caraca, moleque Eu acho que eu tô ficando cada vez mais forte aqui no servidor Vamos ver aqui missões Difícil Goku Super Saiyan Blue é puxado, hein Goku Super Saiyan Blue aqui é puxado Eu vou tentar lutar contra o Evil Buu Contra o... Fedito Kid Buu Vou tentar contra o Kid Buu, galera Vou tentar contra o Kid Buu, mano Talvez eu tenha força suficiente pra estar enfrentando o Kid Buu Será? Não tenho Não tenho força suficiente pra enfrentar o Kid Buu, galera Descobri já isso, mano Descobri isso, véi É, ele não me dá quase nada de dano Mas eu não tenho força pra estar enfrentando o Kid Buu Então talvez eu pelo menos consiga ficar farmando em Mr. Satan Que é o primeiro do nível difícil Vamos dar aqui a nossa olhadinha É, nem no Mr... Não, o Mr. Satan dá pra farmar, galera Dá pra dar uma farmada aqui no Mr. Satan E meu Deus do céu Ele dá um daninho, mas dá pra dali Ele dá um daninho, mas dá pra dali Porque no nível difícil aqui, rapaziada O TP que eu vou ganhar é muito maior Tipo, muito maior mesmo Mais uma vez o Crazy M7 vai pro seu treinamento Pra ficar mais forte do que a sua amada Crazy, crazy Calma aí, fui, o que? É, crazy Calma aí, calma aí Deixa eu derrotar esses dois Majin Buu aqui Caraca, até você tá jogando aqui no Dragon Block, mano Aham E aí, você tá forte? Como você tá? Calma que eu tô chegando aí Pera Deixa eu só derrotar esse último Majin Buu aqui Já era, meu parceiro Derrotei aqui o Majin Buu Cadê você? É, tô aqui, ó E aí, meu mano Deixa eu ver Que isso, você tá com uma armadura celestial, parceiro? Mano, se me dá essa tua foto Eu tô fortíssimo, mano Olha aqui Nossa Eu quero ficar longe de você, parceiro Não, mas calma, calma, Crazy Eu tô ligado que aconteceu com o filho com a tua namorada, né? Certo É Então eu vim ter que dar uma ajudinha, né, mano? É Sabe por quê? Somos amigos, pá Muito obrigado, mano Porque ela falou que se eu não ficar mais forte que ela Eu não sou digno de namorar ela Você tem noção disso, mano? Nossa, sim Isso deve ser doido É O quê? Ela me deu a tua Muito fácil Sim Muito fácil, Fuyuki Então eu vou fazer o skin, então Isso aqui deve ajudar pra lutar ela Uh É uma armadura? Aham Nossa, Fuyuki Mano Rapaziada, minha armadura tava até quebrando Olha aqui A roupa do Goku rasgou Já tô com a roupa do Goku rasgada Olha isso E essa armadura aqui que o Fuyuki me deu É uma armadura onirica É a nova armadura do servidor, cara Da update Como você conseguiu isso, Fuyuki? Ah, mano Eu tenho meus métodos, né? Ah, entendi, mano Entendi Cara, muito obrigado Eu não sei com o que eu posso te pagar, velho Você não vem sincero, mano Ah, não Não sei nada não, tô só Então, mano É sério? Você só veio pra me ajudar mesmo? Aham Mano, um amigo ajuda outro, né? Ah, tamo junto, Fuyuki Quando você precisar pode contar comigo, meu rei Aham Boa sorte aí É nóis Rapaziada, o Fuyuki me salvou muito Muito Eu tava jogando aqui farmando há muito tempo Vocês lembram que eu falei que eu comecei o vídeo há 6 horas? Olha a hora que é agora 9 e 21 Pelo menos o meu Battle Power agora tá em 700 mil E olha como tá os meus status, galera, mano Tá muito apelão Fora que eu tô farmando muito TP E agora com essa armadura aqui Olha isso Vai ser só Mano, que absurdo, cara Que absurdo Eu ainda acho que a minha espada tava dando mais dano no Majin Buu Do que essa daqui, hein? Calma aí O dano eu não tô tomando Mas vamos ver de dano na espada, ó A minha dá 190 mil E essa daqui dá 219 mil Essa daqui é muito mais forte, galera Caraca, mulher Que agora pra eu farmar vai ser um absurdo, cara Que beleza, cara Que beleza pra farmar Família, o meu tempo está curto Até porque vai dar 11 horas da noite E vocês viram que eu comecei a gravar às 6 Eu quero muito ganhar esse PVP E bom, na minha forma base aqui Eu já tô com 300 mil de Battle Power É uma evolução muito grande Porque no começo do vídeo Eu tava com 3 mil na forma base E assim, rapaziada Aqui no servidor tem o modo Sagas E nesse modo Sagas Chegou essa semana A DLC do Bardock O lendário Super Saiyajin E é ela que eu quero completar Antes de ir pro meu PVP Pra minha luta final Mas antes de fazer isso, né Eu não sou bobo, não sou nada Eu vou vir aqui no Barra Warps Vou vir aqui no Mestres do DBC E eu vou tentar comprar aqui uma skill, galera Que vai me ajudar muito, cara Que no caso é o Potential Unlock Eu não consigo carregar o meu Ki Mais do que os 50% Agora eu consigo até os 55% E se eu ficar segurando, não aumenta Porém, se eu vir aqui em skills E ficar aumentando o meu Potential Unlock, galera Se liga no que vai acontecer Agora eu tenho 100% 100% do meu poder é liberado E desse jeito eu consigo chegar Olha isso Eu tô passando de 500 mil de Battle Power Meu Deus do céu, rapaziada Simplesmente na minha forma base Eu chego a 700 mil de Battle Power Saga, Bardock e vamos lá Aqui tem o Bardock Aqui tem o Bardock capítulo 1 DLC Os Sayajins do Planeta Vegeta Foram subitamente atacados Por seu próprio chefe Frieza Por que você nos atacou? Nós trabalhamos juntos Frieza? Juntos? Aí o Frieza falou juntos? Fofo É, e deu aquela risadinha, né? Tolo, eu estava usando vocês E recentemente os Sayajins Se tornaram um incômodo Então eu decidi eliminar vocês Bom, eu vou lutar Eu vou lutar com ele, né, mano? Eu acho que tem como lutar Como eu faço pra lutar aqui? Espere, Bardock Ele é muito forte E agora eu tenho que lutar Eu tenho que lutar, galera? Será que eu peguei a missão? Vamos lá Peguei aqui a missão Acabe com o Frieza Para defender o Planeta Vegeta Tá, vamos derrotar a primeira Nossa, galera Olha isso aqui, né? Olha isso aqui, galera Ficar jogando muito tempo no servidor Vale a pena Porque, ó Opa Opa, galera Agora eu me enganei Agora eu me enganei Que eu tomei um tapa só do Frieza E eu vou ter que apelar E vou ter que usar essas orbs Que eu não tinha usado Eu tinha 20 orbs aqui comigo Eu vou ter que usar essas orbs, cara Mano, se não for Eu não sei se eu consigo derrotar o Frieza, velho Vamos lá Será que vai agora? Não vai? Caraca Ô, o Frieza é bizarro Será que eu tenho que perder pro Frieza, galera? Não Acho que eu não tenho que perder pro Frieza Caraca Será que é impossível eu derrotar ele? Capítulo 3 Acabe com o Frieza e volte para defender o Planeta Mas como eu vou acabar com o Frieza, meu Deus? Ó, os soldados até dá pra dar Mas o Frieza não dá Ele não perde vida Nossa, galera Eu não consigo Caraca Eu não consigo derrotar o Frieza, mano E eu queria estar muito fazendo aqui Esse modo história, velho Eu sei que por aqui tem outros monstros Da DLC Que o cara tá enfrentando E, velho Tá difícil, mano Tá bizarro Ó, aqui tem, ó Outros aqui, ó Capítulo 3, ó Será que eu consigo, mano? Eu nem consigo pegar a missão do Capítulo 3 Eu nem consigo lutar contra eles Mas eu sei que aqui tem muito vilão, ó Tem aqui, ó Ele do Capítulo 3 Será que ele vai ser a mesma força que o Frieza? Nossa, galera Impossível, mano Impossível, galera Impossível, mano Eu tenho um desafio pra fazer pra você que tá assistindo esse vídeo Você que tá assistindo esse vídeo Eu desafio você a conseguir completar esse modo história do DLC, mano É impossível, galera É impossível Caraca Mano, eu quero ver quem consegue, mano Eu quero só ver quem consegue, velho Mas chegou a hora de nós ir pro desafio final Porque o meu tempo está acabando Vamos lá Finalmente você voltou Será que você tá mais forte? Se eu tô mais forte? Cara, atualmente eu só tô com simplesmente Nada mais, nada menos do que 3 milhões de Battle Power Será que é bom pra você? Ou tá fraco, né? Vejo como você ficou muito forte Mas agora chegou a hora de eu mostrar toda a minha força Ai, 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 ai Super Saiyajin 3 contra Super Saiyajin 3? Não, vou fazer outra estratégia Eu vou de Super Saiyajin 2 que gasta menos energia Mas demorou, então Vamos nessa que chegou a vez de eu te vencer E acabar por todas com esse desafio Então, beleza, então Vamos lá Caraca O pior é que ela é muito forte Mas eu acho que dá pra vencer Dá pra vencer Dá pra vencer Dá pra vencer Boa, moleque! Eu falei que eu ia vencer Eu falei, galera Eu falei Eu fiquei farmando aqui no servidor 4 horas à toa, não Opa Consegui vencer o desafio É, pelo visto você não vai ter que fugir, não, hein Já era, já era Vamos ver, então Tudo isso foi pra você ficar mais forte E vejo que deu certo É, creio eu que sim Mas bom Esse foi aqui o vídeo No servidor do TBC Champions Caso queira jogar Todas as informações na descrição E no comentário fixado E é isso que vai ter bem mais vídeos aqui, hein Então fiquem atentos Que vocês podem estar encontrando comigo É nóis! E aí E aí E aí Obrigado.